Estamos aqui para vos dar nota daquilo que vai ser a programação da passagem de ano no Porto e naturalmente também das medidas de proteção, de segurança, de acompanhamento, transportes, mobilidade, limpeza, tudo aquilo que fará, esperamos, com que a noite da passagem do ano na cidade do Porto seja mais uma vez uma grande noite. Temos esperança que esteja a bom tempo e com isso esperamos uma enchente naquela que é a principal sala de visitas da cidade do Porto e que ano após ano tem registrado números recordes da fluência, lembrando que ainda há 6 ou 7 anos havia pouca gente nos aliados, hoje nós temos muita gente. Há um ano, recordamos, tivemos qualquer coisa de 200 mil pessoas numa festa que animou o público durante mais de 4 horas em que tudo ocorreu normalmente. Nós tivemos no ano passado apenas 61 ocorrências, todas elas ligeiras, que foram restadas ao longo da noite, contra, por exemplo, há 2 anos tínhamos tido 74 ocorrências e em 2015 tínhamos tido 99. Isto quer dizer que nós temos feito um trabalho no sentido de garantir que aquele recinto, porque estamos a falar num recinto, é cada vez mais seguro que está apto para receber grandes eventos e isto faz-se porque há um conjunto de entidades que estão aqui representadas naturalmente, a quem agradeço, e que têm essa capacidade de precaver estas situações com uma coordenação muito grande em termos de segurança, em termos de socorro e também em termos do conforto oferecido ao público, reforço de casas de banho, melhores transportes, melhor som e imagem, mais informação e um policiamento que tem sido muito eficaz, aliás quero agradecer à PSP o esforço que tem feito para nos acompanhar nesta tarefa. Nestas ocasiões toda a operação é controlada, como sabem, a partir daqui, portanto nós temos aqui o nosso centro de gestão de integrado da cidade, onde se concentram as forças de segurança e proteção civil, mas também outros serviços como a mobilidade, a limpeza urbana, que fazem com que numa sala de controle nós consigamos ir acompanhando a par e passo tudo aquilo que são as necessidades e reforçar as equipes, se for caso disso. Quanto à programação, julgo que conhecem bem a programação, mas diria alguma coisa, apesar da festa maior estar marcada como é hábito para a noite de 31 de dezembro, na próxima terça-feira, nós começamos a preparar a chegada do novo ano já a partir deste sábado, portanto amanhã com o primeiro dos quatro concertos agendados para Avenida dos Aliados. Será também a partir da manhã que se inicia o plano de mobilidade e segurança. Neste sábado teremos um concerto, como sabem, da Marta Ren, acompanhada desta vez da Orquestra de Jazz de Maduzinho, que já era uma pretensão dela tocar como orquestra e vai ser a primeira experiência, a partir das 22 horas. Depois, no dia seguinte, no domingo, teremos a tradicional corrida de São Silvestre, com partida e chegada na Avenida dos Aliados. O tiro de partida está marcado para as 18 horas e esta edição promete ser histórica, já que se juntará 17 mil participantes de 42 países, distribuídos pela corrida principal. Há uma corrida principal de 10 km e, como sabem, uma caminhada aberta a todas as pessoas, às famílias, de 5 km. Na terça-feira, dia 31 de dezembro, temos então a noite de passagem de ano e um grande programa preparado pela Câmara do Porto, através da empresa municipal da Ágora, com dois grandes músicos da cidade, o Tiago Nacarato a partir das 22h30, depois o Miguel Aroujo, que atuará logo após o espetáculo do fogo de artifício, que será, como habitualmente lançado, à meia-noite em ponto, a partir do edifício da Câmara Municipal. E depois teremos também DJs, até às 4 da manhã, com o Gonçalo Mendonça e o Francisco Guedes Pereira. Também teremos para públicos que pretendem programas alternativos, dois palcos diferentes, que funcionarão, um na Praça dos Poveiros e outro no Largo Amor de Predição, junto à Corduaria. Esses dois palcos serão animados com DJs e sets a partir das 22h e até às 4 da manhã. Recomendamos, como sempre, que a melhor solução para chegar ao centro da cidade será mesmo o transporte público, até porque haverá o habitual reforço das ofertas da STCP, do Metro do Porto e também da CP, quer ao nível da intensificação de horários, quer no maior número de composições disponíveis por parte dos operadores. Para quem não pretende ou não pode abdicar da viatura própria, a opção mais viável será, como é hábito, a utilização de parques periféricos, fora das zonas com mobilidade condicionada, que oferecem um regime especial para estacionamento. Em suma, estamos convencidos que estão reunidas todas as condições para que os munícipes, também os turistas, os visitantes de muitos concelhos limítrofes venham aqui, estejam tranquilos e passem naquela que é a maior passagem de ano do país. Em termos de medidas de contenção à circulação automóvel, normalmente os roadblocks, iremos ter em alguns locais. E de forma diversa, alguns com o apoio da Polícia Municipal, que tem alguns equipamentos que iremos aplicar nas zonas que têm maior proximidade público, e em relação às zonas mais afastadas, aí serão os gérseis, os roadblocks tradicionais, porque continua a ser uma preocupação não necessariamente associada ao terrorismo, mas que alguém, ou porque está sob efeito de álcool, ou sob qualquer outra circunstância descontrolado, possa entrar com uma viatura numa zona onde iremos ter milhares de pessoas. Não está previsto a realização de revista a todas as pessoas que vão entrar na praça, o que iria implicar, como é evidente, grandes atrasos e um empenhamento de um efetivo policial muito considerável. No entanto, iremos ter equipas que irão ter, com base em indicadores de risco, em termos de perfil, num ou outro caso, poderão abordar uma pessoa e verificar, nomeadamente uma mochila, ou algo que leve, se essa pessoa ou o grupo em que está integrada, em termos de indicadores de risco, tiver um perfil que seja de considerar relevante. Fazer expectativa relativamente ao número do público que vai aderir a um evento que é gratuito, em boas condições meteorológicas, é impossível. Eu só faço esse prognóstico no fim do jogo. Agora, o que lhe posso dizer é que nós, de facto, também a Polícia Municipal hoje tem um conjunto de barreiras e um conjunto de equipamentos que estarão disponibilizados. Nós, provavelmente, já os viram quando foi a inauguração da árvore de Natal e das luzes, e, portanto, nós temos vindo a fazer um investimento. Teremos também cerca de 80 pessoas a trabalhar permanentemente nos resíduos, na própria praça, exatamente, para recolher o vidro. Nós sabemos que há uma tradição das pessoas gostarem de levar a sua garrafa de espumante para a praça e não queremos acabar com isso enquanto for possível. Gostaríamos de manter essa tradição. O que pedimos às pessoas é que percebam que temos ali um conjunto de contentores para receber. É lixo. Vamos ter lá 80 pessoas em permanência a tratar disso. E, portanto, esperamos que as pessoas possam garantir que esta tradição se mantém. Nós não gostaríamos, de facto, de ter que criar para o próximo ano inibições como já foram criadas noutras cidades, mas também apelamos que é o civismo que tem havido, que permite que nós continuemos a ter esta prática mais libertária relativamente a um espaço que é um espaço restrito. E, portanto, esperamos que as pessoas possam garantir que a sua garrafa de espumante e a sua garrafa de espumante.